Fala corretor, tudo bem? Eu vim mostrar pra você hoje como está o nosso decorado, tá? Aqui do Jardim Botânico, o Space Jardim Botânico. Apartamento, não esqueça, de dois emitórios com vaga, com sacada e com piscina. Hoje o nosso decorado, nós estamos com a maquete, que dá pra você trazer o seu cliente e ter uma ideia. Eu vou mostrar pra você aqui, ó, só pra você ter uma ideia de que... do que nós temos disponível nesse momento. Você vem, passa na recepção, faz a checagem. Nós temos essa maquete aqui, ó. Nessa maquete aqui, você tem uma ideia do projeto e tem uma possibilidade de mostrar pro seu cliente. Vou dar um 360 aqui pra você entender. O projeto serão cinco torres residenciais. Uma lá, outra aqui, outra ali, essa e aquela. Todas as unidades têm sacada e vaga de garagem. Aqui vai ser a recepção. Enfim, quadra. Aqui é o edifício garagem, tá? Esse aqui é o edifício garagem, pra você entender como fica. Aqui vai ser a entrada de veículos. E fazendo a volta aqui, ó. Você tá vendo que no edifício garagem, nós temos dois acessos, com escada e elevador. E aqui, ó, é a piscina, que vai ficar em frente ao bloco aqui é o bloco A, B, C. Em frente ao bloco C, a piscina. E, enfim, essa é a infraestrutura aqui do decorado. Do decorado não, da loja. Nessa direção, dessa porta aqui, é onde vai ser o decorado. Aqui nós temos uma TV interativa também, pra facilitar o atendimento ao seu cliente. Esse tour do vídeo, eu vou te mandar, tá? Clica no meu link, que eu vou te mandar o link, que eu vou te mandar o vídeo de como será o decorado. É o vídeo em 3D, tá? Esse filme aqui eu te mando. Clica nesse link abaixo, que eu vou te mandar esse filme aqui, ó. Pra você poder acessar. Aqui nós temos toda a parte de navegação. Ó, tudo empreendimento. A entrada, torre D, que fica nessa posição. Torre A, B, C, e torre E. Ou seja, A, B, C, T e E. Tá bom? Por enquanto nós não estamos com o decorado funcionando, só a loja mesmo, porque eles estão finalizando o decorado. Mostramos as lojas, tem toda a parte de figuração, toda a ilustração, pra você ver com o seu, com o seu cliente, quando você for trazer, tá? É bem legal, é bem moderno. É um padrão que a Plano tá voltando a fazer. Então a gente tem estrutura pra atender o cliente. A gente tem possibilidade de mostrar pro cliente como que vai ser o empreendimento que ele vai morar. E aqui é uma área pra criança, né? A área do café, área pra criança. Se o cliente tiver criança, pode trazer aqui. Fica à vontade pra poder conhecer. E é nesse clima aqui que eu me despeço, nesse momento. Espero que eu pude explicar pra você como que é o nosso projeto, como que é as possibilidades. E qualquer dúvida me chama. Vou deixar aqui embaixo o meu número. Um abraço. Eu sou o Blade. Até mais.